Fico de noite lembrando do nosso amor E quando estou dormindo, te vejo do meu lado E quando estou acordado, sonho acordado A gente vive uma história de amor Que nem dá pra acreditar Hoje em dia é só pegar e largar E depois abandonar O homem que te ama Nunca vai te abandonar A gente vive uma história de amor Que nem dá pra acreditar Hoje em dia é só pegar e largar E depois abandonar O homem que te ama Nunca vai te abandonar O homem que te ama Nunca vai te abandonar O homem que te ama nunca vai te abandonar